O Rock1967 com o seu Momento Nós Nerds de sexta-feira. Que momento Nós Nerds de quarta-feira deu bronca, não saiu, não sei porquê, o que houve, se eu mandei o arquivo errado, se o YouTube pirou. O que eu sei é que ele não saiu, eu acabei fazendo hoje de manhã, eu só vi hoje, hoje de manhã eu soltei ele. E eu vou soltar o de sexta-sexta no horário, de sexta um pouco depois do horário, o que está meio atrapalhado no fim do dia, hoje foi meio correio. Bom, mas vamos lá, né? NVIDIA GeForce pronta para o beta de Minecraft. É, para quem não sabe, ela já tinha falado antes que eles estavam para lançar o beta do Minecraft com RTX e tal. E o GeForce é o driver de vídeo que eles lançam sempre que um jogo está para sair. O jogo está para sair, saiu o GeForce, está aqui o nomezinho dele bonito, é o GeForce Game Ready Driver. Game Ready, 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 Driver. Depende da região que você fala. Se for na Austrália é Ready, se for na Rússia é Ready, não tem nada a ver. Bom, de qualquer forma é isso aí. E está aí o driver pronto para você poder usar. para jogar Minecraft, já está pronto para você bater o Minecraft com RTX e você tem um Minecraft lindo de doer. PUBG, Vikenji está de volta com Dynaland. O mapa que teve aí uma suspensão de momento vai voltar na temporada 7. Temporada 7 de PUBG. O Vikenji está de volta e vai estar aí rolando. Eu tenho um vídeo aqui com os updates, tudo, tudo que vai rolar no update 7.1 do PUBG. ACER, equipamento para distanciamento social. Se você está longe, como todo mundo está longe de todo mundo, está todo mundo preso dentro de casa, a ACER está te mostrando aqui quais são os equipamentos ideais. Para quem joga, para home office ou ensina a distância. Dependendo do que você precisa, a ACER tem um equipamento certo para você. Devolver Digital Publisher Weekend. Devolver, mano. Está soltando 90% de desconto nos jogos dela. Na faixa aí para a galera que joga no Steam. Joga no PC. Pega lá, entra aqui no link. O link é da Steam. Você vai lá na Steam, pega os jogos e joga os jogos com 90% de desconto. Não é 10, não é 20, não é 30, não é 50. É 90% de desconto da Devolver Digital. Vale muito a pena. E ainda tem um podcast aqui feito pelo diretor da... Diretor financeiro da Devolver Digital, o Fork Parker. Se ela, a música, pode fumar um cigarro de maconha em um podcast, eu também posso. Chique ele, né? Ainda bem que ele não está no Brasil para ele ver a bronca que ia dar. PES 2020. Gente, ó, atualização foi adiada da Euro 2020. Por quê? A Euro 2020 está adiada. Se a Euro 2020 está adiada, eles adiaram também. Por quê? Presta atenção, gente. Não tem por que você voltar com os jogadores de hoje, sabe? Se lá deu, se o jogador vai voltar a jogar no time que ele estava. Quando voltar, se é que vai ter o campeonato depois da pandemia. Olha a confusão que está. Sem contar que o Japão também entrou em lockdown total. Total não, mas está paralisado lá. Fechou. Todo mundo para dentro de casa. Ou seja, quem trabalha, vai trabalhar dentro de casa. Vai atrasar mesmo a produção de mão de coisa. Principalmente porque o pessoal está trabalhando de casa. E, vamos, já que vai parar mesmo. Vai para o futebol? Então para também. É dia também. Quando voltar o futebol, volta a nossa DLC. É muito inteligente isso da parte deles. Galaxy S20. Seis recursos para fotos e vídeos. Aí. Você tem o S20? Comprou o S20? Ele tem seis... Seis. Seis. É seis. Seis recursos para foto e vídeo. Aqui você tem eles. Captura à vontade. Olha que legal. Ele tem aqui todos eles em GIF. Para você ver como funciona a visualização dos arquivos e tal. Tudo muito legal para você ver como funciona o S20. Cabo Challenge. Sucesso total nas inscrições. Mas, presta atenção, terça-feira saiu uma notícia que estava rolando esse campeonato. Na quinta-feira, acabou as vagas. Ele já preencheu quase todas as vagas. Ou, que sabe, acho que todas as vagas. Já era, mano. Já a galera toda lá dentro querendo participar e ganhar os prêmios da Astra. Shadow Arena, Beto, afinal, já começou. A gente já anunciou que ele estava para começar. A gente já anunciou que ele ia ter um personagem novo para você. Que é esse camarada aqui. Que ele era para você jogar. E, ó. Já começou. Pode ir lá. Free Fire. Anuncia o maior evento do ano. É, até agora. É como eles mesmos falaram. O maior evento do ano, até agora. É a Páscoa Free Fire. Estou um pouco atrasado isso, né? Mas vai estar rolando a partir de agora. Tá? Na próxima semana. Até dia 26 de abril. Você vai poder ganhar prêmios especiais do evento de Páscoa. Quer saber o que é? Quer recompensar um, dois e três? Entra no site. Não esquece, ó. Clica aqui no sininho. Que toda vez que sai uma notícia. Pum. Ela abre no seu micro. Ela abre ali aquele anúnciozinho na canta da tela. No teu celular ele avisa também. E aí você fica sempre antenado nas notícias. Você não precisa ficar esperando sair aqui na quarta-feira à noite ou na sexta-feira à noite. O momento das nerds. Você só assiste o momento das nerds pra ver a minha cara feia falando bobagem pra vocês. Ok? É isso aí. Ó. Eu fechei. Fechei. Eu fechei. Eu fechei. Fechei. Cliquei no X. Eu fechei. 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 Fechei mesmo. Ó. Ó. É aqui. Street of the Hedge 4. Mão do Batalha vai estar de volta. Vai estar é ótimo, né? Está de volta. Ele vai ser lançado, olha, também a data de lançamento. Dia 30 de abril pra PC, Xbox, Nintendo Switch e Playstation 4. E eu vou dizer mais. Pra usuário do Xbox tem uma vantagem. Ele vai sair no Game Pass. Aí você é assinando o Game Pass. Ele vai estar lá no dia do lançamento. 30 de abril. Olha que lindo. Já tá na mão. Tá na mão. Vamos jogar dia 30 de abril. Beleza. Eu tenho Xbox. Eu tenho Game Pass. Então eu vou jogar no dia 30 de abril com a galera de noite. Eu não sei quando é 30 de abril. Tenho que olhar aqui pra ver quanto é 30 de abril. 30 de abril. Ó. É quinta-feira. De boa. Vou jogar de noite com a galera. E aí vamos ver se a gente faz uma brincadeira e pega uma opinião de um monte de gente que vai estar provavelmente jogando comigo nesse dia. Tá? Porque tem sempre gente no meus grupos. O pessoal entra, sai, sai. Entra. É uma confusão. É uma festa. Meus grupos de jogo, de online, de streamer. É uma farra. Todo mundo entra, todo mundo sai. É uma bagunça. Mas é assim que eu gosto. Participação do povo. Ali no meião da Movuca. Crysis. É. Atendendo o pedido da galera, a Crytek vai lançar Crysis Remastered. Ou seja, o Crysis vai ser remasterizado para a atual geração de consoles. Ou seja, a atual. Tá? Não é pra próxima. É essa que você está vendo. Perdão. Dá pra bater no cansaço do dia. Tá? Então é essa. É essa a atual geração que vai rolar. Crysis Remastered. Ou uma remasterizada. MTG Arena. Pra quem não sabe o que é MTG, é Magic the Gatering. É que não dá pra botar Magic the Gatering. E aí botar a coleção Icora Terra de Colossos Fantásticos Exigados. E não dá dentro do título. Eu preciso botar um título dentro do tamanho certo. Tá? Aí, MTG Arena. Tá? Tá bem explicadinho aqui, ó. Magic the Gatering Arena. MTG Arena. Para os íntimos. Como muita gente chama. Ou para caber no título. Tá? Mas aí, ó. Tá saindo a coleção Icora Terra de Colossos. Já tá saindo no Arena. No Arena. Não é físico. É no Arena. Que é o digital. Você já pode jogar com Terra de Colossos. O que significa que você pode jogar. Se você conseguir ter essa carta. Com Gojira. O grande monstro do cinema. Tá? Porque é uma parceria aí da Toro Company. Com a Wizards of the Coast. Tá? E essa parceria trouxe todos os monstros. Tá? Do mundo de Godzilla. Para as cartas do Magic the Gatering. Então vai ter o Mothra. O King Ghidorah. E o próprio Gojira. Gojira. Como fala o japonês. Montar todos aí. Isso aí que deve estar destruindo o Tóquio. Pela ducentésima oitava vez. Apex Legends Global Series. Apex Legends Global Series. É aquele campeonato que a gente já tinha anunciado aqui. Tá? De Apex. Tem novas datas. Por que que teve novas datas? O 5 e o 6 vão ter atualização de datas. Tá? Tá rolando aqui. Tá um textinho bonitinho aqui. E aqui ó. Eu botei pra você. Se você quiser ver. A série 3. Tá? É o série 3? É o série 3? É o série 3. Tá aqui. Tá pra você assistir. Tem 3 horas e pouquinho aqui de jogo. Da série do Apex. Ok? Ok? Se você quiser assistir. Tá aí. Beleza? E a Kingston. Tá? Tá mantendo aquela série. Que vocês acompanham aqui. Eu sei que vocês acompanham. Vocês não falam. Vocês não comentam. Vocês não me mandam um beijo. Vocês não me mandam um chocolate. Vocês não me mandam um abraço. Vocês não fazem um carinho. Não fazem. Mas cliquem no sininho. Sigam a gente no Instagram. Sigam a gente no Facebook. Sigam a gente no Twitter. A gente tá aí pra ser seguido. Se vocês quiserem seguir a gente. Sigam. Mas não sigam cegamente. Isso aqui não é igreja. Pra vocês seguirem cegamente. Sigam com o raciocínio. Comentem do que vocês gostam. E comente do que vocês não gostam. Tá? Mas voltando lá. Então a Kingston tá fazendo uma série de textos. De tutoriais. Pra como você usar SSDs do seu computador. Do zero. Aí depois ela ensinou como você faz o clone do teu HD atual. Pro novo SSD. Pra você usar ele mais rápido. E agora ela tá ensinando como você usa pra fazer o backup. Zero em um. Zero em um. Zero em um. Tudo passando pra cá. Os dados indo daqui pra cá. Daqui pra cá. Daqui pra cá. Dá pra fazer o backup dos seus dados. Faça backup. É muito importante fazer backup. Tá? Então. Aí ela tá ensinando aqui. E tá aqui ó. Dando o toque que ela tá pondo. Disposição de vocês. A Cronestru. E mês. O. M. O. I. M. O. M. É aquele programa que você quando compra um produto vem junto. Tá? Então você tem aqui o programinha do SSD da Kingston pra você usar e fazer. Ah, do ano. Eu não tenho o SSD da Kingston. Mas eu posso usar o programa? Se não pudesse eles não tinham posto o link aqui. Ok? Então você pode usar pra fazer um clônimo. Uma clonagem do seu HD. Ou fazer um backup do seu HD. A partir daqui. Ok? Então. Então. Eu vou dizer pra vocês que dessa vez eu vou ficar sentado aqui. Até isso tudo tá acabado. Tá tudo por dia. Pra vocês verem no YouTube. Hoje ainda sexta-feira. E eu vou dando o meu tchauzinho pra vocês. Bom fim de semana lá. Vem as mãos. Fiquem em casa. Se cuidem. Tá? Porque isso é muito importante pra vocês ficarem saudáveis. Pra que na quarta-feira que vem. Vocês possam assistir o Momento nas NETs. Ah. Hoje eu botei um vídeo mais cedo. Mais cedo do que eu acertei o vídeo do Momento nas NETs. Um vídeo do gameplay de Ace Combat. Se vocês quiserem assistir mais vídeos de gameplay. Dê um toque lá. Fala lá. Olha. Sargento. Gostei. Põe mais uns highlightzinhos desse aí que você faz. Essa coisa da maluca. Que você consegue fazer. Eu ponho pra vocês verem. Tá? Beijo. Fui. Até mais. Bom fim de semana. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma